Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com o vídeo número 937xplane11, estou aqui com o CS na Citation, o governo de Santa Catarina, aprovação FOLT, Porco Alegre para Florianópolis, bora lá! Essa aeronave foi feitida, como eu falei para vocês, tá? Mas bom, bora lá! Bom, estamos preparados, é só decorar agora! E aí 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 Compartil floripa, lembrando que o próximo testinho, próximo vídeo, tá aí na descrição. Se inscreva no canal. Ficom Sephora Ficom Sephora Ficom Sephora Tchau, tchau. 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 Sink. 100 50 40 30 20 10 21 24 25 31 32 33 33 34 Conso perfeito Conso perfeito Conso perfeito Iniciando o pushback E se o senhor quiser já pode Acionar os motores Conso perfeito Conso perfeito Conso perfeito Operação completa Acione o freio de estacionamento, por favor Desconectando o rebocador Espere Acione o freio de estacionamento, por favor Então é isso galera, eu vou finalizar esse fim de volta aqui. Rebocador já desconectado e pino removido, vou sinalizar a sua esquerda, vejo você em breve, tenha um bom voo. Se gostaram, deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal, falou.